Música Medida provisória permite o uso do FGTS para crédito consignado. Senado aprova homenagem ao poeta Tiago de Mello. Crise econômica é um dos destaques da sessão plenária desta sexta-feira. Você vê nesta edição. Boa tarde. Há necessidade de reforma no sistema de saúde e os problemas de infraestrutura no Brasil. Assuntos comentados pelos senadores na sessão plenária desta sexta-feira. A situação difícil de algumas godovias da região norte foi lembrada pelo senador Assir Gurgat, que cobrou a recuperação e manutenção dessas vias. Aliás, a primeira ponte sobre o Rio Madeira com 975 metros de tensão. Uma bela ponte que deu mais sentido e esperança à nossa luta pela reabertura e agora a nossa grande esperança e também a luta pela pavimentação da nova BR-319. Deixar de lado as disputas políticas, os interesses pessoais ou de grupos específicos. Trabalhar na defesa do que realmente interessa para o nosso país, para a população brasileira. A crise econômica brasileira e as falhas crônicas da infraestrutura do país foram comentadas pelo senador José Medeiros. O presidente e uma grande montadora de automóveis no Brasil não cansa de repetir. Dentro das fábricas somos competitivos. Quando o produto sai da fábrica, temos problemas nas estradas, não há ferrovia, não tem cabotagem para distribuição dentro do país, burocracia, juros em toda a cadeia. A senadora Gleisi Hoffmann criticou a conclusão de inquérito da Polícia Federal sobre doações ilegais para a campanha dela ao Senado em 2010. E com medo de perder os benefícios de sua colaboração premiada, Alberto Youssef é socorrido por uma pessoa que, sob orientação do seu advogado, o mesmo advogado de Alberto Youssef, se presta a dizer justamente aquilo que faltava para que a minha investigação não fosse arquivada a despeito de todas as provas que foram feitas sobre minha inocência e de meu marido. E o senador Paulo Paim lamentou o estrago que o mosquito Aedes aegypti está causando ao país. Ele cobrou uma reforma do sistema de saúde que contempla as demandas de todo o território nacional. A região sul e sudeste, na mesma linha do que nós falamos, assim como as capitais, também exerce uma espécie de atração irresistível sobre os médicos, deixando as regiões norte e nordeste e o vasto interior dessas regiões reféns de uma desproporção ainda maior entre o número de médicos e o número de habitantes. E o plenário do Senado aprovou esta semana a realização de uma sessão especial em homenagem ao poeta Tiago de Mello. O pedido para a realização da sessão é do senador Randolfe Rodrigues. Tiago de Mello nasceu em Barreirinha, no Amazonas, em 1926. Durante a ditadura militar, o poeta teve que se exilar no Chile, onde se tornou amigo de Pablo Neruda. Um de seus poemas mais conhecidos é o Estatuto do Homem. Em que o poeta chama a atenção para os valores simples da natureza humana. Nesta entrevista à TV Senado, no ano de 2011, Tiago falava da discussão sobre o Código Florestal, que acontecia no Congresso Nacional, e deixou um recado para o Senado. Diante da aprovação desse Código Florestal na floresta, da floresta feita na Câmara, aprovada na Câmara, que favorece e induz ao desmatamento. Eu acho que só me cabia pedir ao Senado um pacto, um pacto de amor. Um pacto de amor do Senado com a floresta. Um pacto de amor com a vida do povo de lá, das crianças. Um pacto de amor com a vida. O prédio do Senado vai ser iluminado de azul a partir deste sábado, quando é comemorado o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. A iluminação especial vai ser mantida até o dia 9 deste mês. Ela foi solicitada pelos senadores Paulo Paim e Romário. As dívidas de estados e municípios decorrentes de decisões judiciais definitivas, os chamados precatórios, devem passar a ter novas regras de pagamento. Uma proposta de emenda à Constituição, com o objetivo de facilitar a quitação desses débitos, que chegou a R$ 97 bilhões, foi aprovada esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça, e seguiu para análise do Plenário do Senado. O texto mantém a decisão do Supremo Tribunal Federal de limitar o pagamento das dívidas a 5 anos. A regra anterior estabelecia o prazo de até 15 anos. O pagamento das dívidas deverá ser feito em ordem cronológica de apresentação das ações, mas terão preferência idosos portadores de doença grave e pessoas com deficiência. De acordo com a proposta, estados e municípios poderão usar depósitos judiciais, que são valores pagos em juízo por ações em andamento, para quitar débitos com os precatórios. O texto permite o uso de até 75% dos depósitos judiciais em que o poder público tem a parte, e até 40% dos depósitos que envolvam pessoas físicas e jurídicas. Meter a mão no depósito privado de pessoa física, de empresa particular, para pagar conta de precatório de Estado? O que deveria se fazer era uma grande consertação, e se for necessário, se faz empréstimo aos estados com alongamento de 20 anos, com clareza, com lei de responsabilidade fiscal sendo cumprida, com limite de endividamento ou extra limite de endividamento, mas uma ação transparente. O que esse projeto de lei está procurando equacionar é para o todo, porque grande parte dos estados, por leis estaduais, que estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal, já lançaram mão desses recursos, que são recursos de precatórios privados, é verdade, é precatório privado, e que algum dia vai ter que ser reposto. Trabalhadores do setor privado vão poder usar 10% do FGTS como garantia para empréstimos consignados. A norma está prevista em uma medida provisória, que vai ser analisada por deputados e senadores. A medida provisória 719 foi editada em 29 de março. Ela trata de três temas. Em um dos pontos, estabelece uma indenização para casos de morte ou invalidez em acidentes com barcos, a ser paga por um fundo privado. O segundo assunto diz respeito à possibilidade de contribuintes saudarem suas dívidas com a União por meio da entrega de bens imóveis. Mas o principal ponto da medida provisória é o que garante aos trabalhadores o uso de até 10% do saldo do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A garantia também pode ser dada com o uso da integralidade da multa paga pelo empregador em casos de demissão sem justa causa. Isso vai sim ser uma boa alternativa, um bom benefício para os trabalhadores do setor privado, que infelizmente até hoje não tinham um acesso efetivo ao crédito consignado, que atendia de forma muito eficiente os trabalhadores do setor público, os aposentados, mas os trabalhadores do setor privado não tinham obtido ainda esse benefício do chamado crédito consignado com taxas de juros bem menores do que as de mercado. A medida faz parte do pacote de crédito anunciado pelo Ministério da Fazenda no início do ano. O objetivo é estimular a economia. O governo calcula que a garantia do FGTS possa aumentar o estoque de crédito consignado em 17 bilhões de reais. Favorece o crescimento econômico do país. É uma linha de financiamento mais barata que recoloca no mercado algumas pessoas que gostariam de fazer algumas compras e que hoje não têm recursos suficientes na sua conta corrente e podem complementar com essa linha de financiamento. A mobilização da sociedade civil para recuperar o lago Paranoá, em Brasília, o problema da invasão do javale europeu no sul do país e a necessidade de revisão do prazo para universalizar o saneamento básico no Brasil. Temas do programa EcoSenado, que estreia neste final de semana. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, não será possível cumprir a data estabelecida pelo governo federal para a universalização do saneamento básico no país. Aprovado em 2013, o Plano Nacional de Saneamento Básico determina que isso deveria acontecer em 2033. O conjunto do Plan Sabe não foi adequado nem ao Plano Polianual nem à Lei Orçamentária Anual. Resultado, o quadro que nós temos hoje, só em relação aos resíduos sólidos, se previa que no ano passado, todas as prefeituras do país deveriam ter contemplado a destinação correta do seu lixo. Os números que nós avaliamos dão conta que um pouco menos de 40%, para ser exato, 39,6% dos municípios do país é que tem adequada destinação dos seus resíduos sólidos. Randolfo Rodrigues já apresentou uma proposta de emenda constitucional que coloca o saneamento básico entre os direitos fundamentais dos brasileiros. Com política de saneamento básico, se previne doença e, com isso, diminuem muito os custos da saúde pública porque menos pessoas vão frequentar unidades de saúde e hospitais. O programa Eco-Senado traz ainda um debate realizado na Comissão de Agricultura sobre os problemas da invasão do javali europeu no Brasil. Sem predadores naturais no país, a proliferação descontrolada do animal vem trazendo grandes prejuízos. É uma espécie exótica, invasora, que tem problemas para o meio ambiente, uma vez compete com espécies nativas, uma vez que degrada ambientes naturais e uma vez que preda a flora e a fauna. A grande preocupação é porque também ele é um grande hospedeiro e tem a possibilidade de fazer a transmissão da febre aftosa. Em Brasília, o programa acompanhou o trabalho do movimento Ocupe o Lago. Durante um dia, cerca de 200 mergulhadores retiraram 16 toneladas de lixo do Lago Paranoá. A nossa proposta principal, se pudesse ser resumida, é realmente fazer com que as pessoas tomem para si a responsabilidade de cuidar da sua cidade, de cuidar daquilo que proporciona qualidade de vida para elas mesmas. Não terceirizar essa responsabilidade para o governo e nem para as empresas. Nós temos que agir de forma colaborativa. Você pode rever o Senado agora em nossa página na internet senado.leg.br.tv Lá você encontra também outras notícias, além de nossos programas e documentários. Obrigado por sua companhia e continue com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto